Bom, sorriso da minha dor, mas eu te quero ainda como amigo, é claro. Mas ouvi dizer que perdida nos Pantanais esta vida. Dizia aquele grande poeta, repetitivo, mas já... Ô Telo, você sabe que nós, eu tava fazendo, nós tínhamos fazendo um projeto Pixinguim em 77, passamos por uma cidade, belíssima inclusive, muito interessante a cidade, é legal a cidade, mas eu acabei indo em Cânia, né? Com aquelas condições, aquela daquele tempo e tal, aí, rapaz, foram me buscando no hotel, né? Pum, 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 aquela coisa, tudo, Moreira me acompanhou até lá, pai, grande pai, irmão, colega e cúmplice. Aí fomos até lá, aí, não, cúmplice não, diz ele, cúmplice não, cúmplice assim, da amizade, amizade, desculpe, cúmplice na amizade, amizade... Estou numa TV educativa, cuidado com vocabulário. Não, então, cúmplice na amizade, amizade cúmplice, a cumplicidade da amizade, mas então... É uma interpretação. É, não, mas não é poidiana, é real. Mas vale um amigo do que um inimigo, assim é pra hora do perigo. Mas, ó, claro, ó, viu? Cumplicidade amiga. E foi nessa que quando a gente chegou em Berlim, no Pará, fizemos um samba com a frase literal que o delegado nos disse, que o samba chamou-se, tira os óculos e recolhe o homem. A gente gostaria de cantar pra você, pra rapaziada aqui. Mas sabe por que tira os óculos? Porque o cara não tenta suicídio, cortar o pulso e tal, mas tem que explicar, né? De óculos e tal. Mas eu tenho cara de quem vai cortar pulso? Não, mas aí a imaginação do cara foi tédio. Ah, não, não é? A fertilidade ali não faltava. Mas, eu dei a entrada no samba, até a prisão, no samba de breque, assim. Para a glória da vida do lugar, estava deitado no meu apartamento, dormindo tranquilamente, entrega aos braços de Morfeu. Quando chegou um fariseu, um só na hora, uns três ou quatro, cinco, seis, quarenta de fundo, setenta de fundo, cada homem. Que foi dizendo, levanta, aqui está na hora. Na hora é essa, vamos logo sem demora. Fiquei atônito e liguei pra moringueira, que estava hospedado naquele mesmo hotel. Eu fui dizendo, ó, kid, vem a cá, o homem quer me conversar, eu vou cumprir com o meu papel. Esse é o destino, está escrito lá no céu. O doutor estava te chamando. A essa altura, pobre do meu coração, hotel, lá embaixo me esperava de porta aberta um camburão. E lá fui eu com o meu irmão Moreira. Fomos cantando, levando na brincadeira, e lá chegando já na delegacia. Fomos adentrando, pensando em estar tudo bem, mas o delegado já estava de mau humor. E senti na sua fala logo, logo aquele horror. Não entendeva, não era bem isso que eu quereria. O quereria? Não, 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 o quereria é fundamental. Não, você não vai no quereria. Não, o que não, mas melhor, o quereria é... O Moreira me explicou um dicionário em cima, é o futuro do futuro. Não é nada, eu estou vendo aqui a voz. Não, mas não, o que não, o quereria é... Não, mas não, o quereria é... Entrando numa fria, eu quis apelar para o bom senso do delegado. Ele não atendeu, você vai ser enquadrado. Tira os óculos e recolhe o homem. Eu digo, mas não está, doutor, ele não teve tempo de dizer mais nada. Vamos no turão. E vai. Tira o homem e recolhe os homens. Não, e aí, a história é toda. A história continua você, porque naturalmente estou seu dicionário agora. Fui carregado e era um cadafalso, meu quartinho parecia o protótipo de um conjugado, watercloset, quelque chose, em tão francês. Uma opoenta do Brasil, né, quelque chose com watercloset, com quelque chose. Ele é poliglota, ele é poliglota. Eu pulo qualquer glota, eu quero é pular. Poliglota é um cara que fala demais de um idioma, mas nós estamos numa brincadeira aqui. O hotel é cômico, de modo que a gente... Dizem, dizem. E eu só faço a preparação pra dizer um... Apelei pelo Moreira, minhas mães, meus orixás, de frente tem algum com ele, oxá-se, oxá-lá. E disse o quê? Vieram os três pra mim, só... Vieram os três pra nos salvar. Já repararam quando chega lá no alto, ele não dá nota, ele é ele que dá. Não sou vivente, mas fiz algo bem normal. Eram meus protetores que já estavam junto a mim, lá pelas plantas, abriram o cadeado. Já fui levado para baixo, já lá estava o advogado que disse. E disse, vamos embora que isso aqui tá mal cheiroso, cheio de não sei o que, tá... E vamos à vida, vamos pro teatro. Saí da carceragem, fui direto pro trabalho. Pra minha família, encontrar meu anasalho. Encontrei Moreira, toda a turma me abraçou. E cantamos tudo aquilo que a história não contou. E tá contada a minha história que a maioria não viu. Fiz um minuto de silêncio e todo o povo... Se aplaudiu, de pé. Moderna já parte, Otelo, sou um homem inocente. Quero que esse delegado vá pra raiz do Brasil. E aí ele chegando na raiz, que é que começou a onde a raiz? Vai comer gengibre. Na Bahia. Na Bahia. Vocês falaram de notas de 100 aí. Eu falei, notas de 100 aí. Olha o mineiro aí. Pintou. Pintou na praça. Olha, olha, presidente Bossa Nova. Atenção a primeira nota. Mostra pra lá. Atenção, Otelo veio com a primeira nota de Juscelino Kubitschek. Para o Brasil e para o mundo. Vou fazer coleção. Atenção, outro close, por favor. Vamos tirar 4, 0. Tem que fazer mesmo. No verso. Brasília. Bossa. No erro.